E aí, e aí pessoal aqui na sala de tinelho, e eu gravo mais um vídeo para vocês eu aqui, Coblox. Prontinho, Nervos. Da? Zumbi x5, eu já tô com zumbi antek. Não sei se é assim que se fala, mas tá, Eita Preula Tá tiroteio aqui Meu Deus Olha o zumbi Pê, 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 pê Nossa, eu passei de frio Nossa, mãe, que 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 é isso Toma Tenho duas kills Sai da minha kill Sai da minha kill Cuida muito eu ir Cadê, meu Deus do céu Toma, toma, toma Toma, toma, toma Meu Deus do céu, meu Deus Nossa, estão ali cercados Um tanque, um tanque, um tanque Morri, morri, morri Já era, já era, morri Droga Eu matei cinco Meu Deus, mãe, eu sou ruim Sou ruim Tá Você vê aqui a loja Nossa Tá Olha, tem pads Tá aqui as facas Nossa Olha isso Clockwork Nossa, esse é preto Tem a katana Ice dragon Nossa senhora 9, 21, 27 Prontinho O boss O boss O boss tá onde? Cadê? King slime É o rei slime Tá ali O boss tá ali Tô atirando pra tudo quanto é lado Meu Deus do céu Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Eita, é perto Isso Nossa Olha ali Passou perto Passou perto essa, hein Tome, 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 tome Os caras vão morrer Meu Deus do céu Sai de perto de mim Nossa senhora Que isso Toma Tem pouca gente aqui, né Meu Deus Olha a vida Tem muita vida Troca, 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 troca Ai meu Deus Vou jogar em primeira pessoa Tome Ai, 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 ai Cai, cai Cai, cai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Cai, cai Cai Meu Deus do céu Cai, cai Ai... 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 Mai... Ai... 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 Eu vou morrer! Eu vou morrendo... Eu vou dar certo Eu... 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 Sai depois da mim O que é mais chloride? sei lá, um monte de negócio verde olha aí, olha aí não, eu desviei eu desviei mas mesmo assim eu tô me dando que que é isso, gente? é só mirar no box é só mirar no box é só mirar no box cadê? tá, tá nossa, que drible do Ronaldinho drible do Ronaldinho ah, e também, né? cadê, meu Deus do céu? ai, meu Deus do céu ai, meu Deus do céu erro morrer erro morrer erro morrer ai, meu Deus do céu ai, meu Deus do céu 5, 4, não vai dar não vai dar não game over bom, gente, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado vídeo curtinho mas era só pra ver se vocês queriam mesmo Roblox ah embaixo na descrição vai tá o link do canal do Matheus se inscreve lá o canal é muito top vai voltar aos vídeos dele então é isso fui falou e fui e aí e aí Obrigado.